Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Missão Evo, o antigo Projeto Evo, né? Lembrando que o vídeo de ontem tá aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você que não sabe ainda que o jogo atualizou, tá bom? Tem um novo link aí pra você que tá com o link antigo ainda, corre na descrição do vídeo e baixa com o link novo aí, tá bom? Da nova atualização 2.0, pra gente nós veio muita coisa nova, muita coisa boa, galera. Lembrando que eu comecei um servidorzinho aqui agora, tá galera? E eu vou jogar esse servidor aqui do começo até o fim, tá? Como eu tinha prometido pra vocês há muito tempo já, né galera? Então, Blatinoz, que eu tô no primeiro dia do servidor aqui, galera, acabou de iniciar. Eu quero tentar pegar uma AKM, tropa, no primeiro dia ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tropa. Aparentemente, parece que tá vindo uma AKM agora também na sala de cartão amarela. Então, não vai ser muito difícil, né Blatinoz? Lembrando, galera, que pra mim tá no primeiro dia, tá? Mas o servidor, galera, já tá um pouquinho mais adiantado. Então eu não sei se já passou um dia ou não, ó. Tem um bootzinho bugado aqui, ó. Blatinoz, Albu... Ó, lembrando também, Blatinoz, que o Alfa tá lá na coste V, viu? Então sempre que eu postar um vídeo aqui, galera, eu vou postar outro lá também na coste V, tá bom? Então corre lá e segue o Alfa também na coste V, bem. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo também. E outra coisa, né Blatinoz, sempre que alguém seguir o Alfa lá, através do link que tá aqui na descrição, o Alfa vai ganhar um din-din, bem. Um money, Blatinoz, com um cash. Blatinoz, Algerin, bem. Então já corre lá e também compartilha o vídeo aí com os seus amigos, tá bom, Blatinoz? Então, galera, começando um servidorzinho aqui, tropa. Eu sempre gosto de farmar rua em qualquer jogo sobre events, tropa. Eu sempre começo a farmar rua porque é uma coisa que quase ninguém faz. Por quê, galera? Quem joga... Eu, por exemplo, jogo sozinho, né, tropa. Mas a maioria das pessoas, o que acontece? A galera gosta de jogar em dois, três, quatro pessoas, até mais, né, tropa. Como no Rush lá, por exemplo. A galera gosta de jogar em Zerg, né, tropa. Que é muita gente, bastante gente no clã, né. Então, ele sempre foca ali em fazer sala de cartão, essas coisas, né, tropa. Para dominar os locais que tem mais loot, né. Porque o foco deles é conseguir a primeira arma, conseguir a primeira bomba. E sair trocando PVP por aí, né, tropa. O foco da galera é trocar PVP. Já o foco do Alfa, bem, é ganhar o servidor, né, platinoz? Que raidar todo mundo. Por isso que chama-se o rei do raid, né, bem. Por quê, platinoz? Porque o Alfa não consegue trocar tiro com ninguém, né, bem. Porque é platina. Platina sempre vai morrer, tropa. Porque... Platina! Já tá... Já pegou essa espingarda do Mazarop, Platinoz? Porque você já sabe, né, tropa. O platina, ele não tem arma. Quer dizer, ele tem uma arma, né. Mas é a arma do Mazarop, né, tropa. Para quem não sabe, Mazarop, é só pesquisar aí na internet. Pesquisa aí, bem. Espingarda do Mazarop. É só escrever isso aí, tropa. E vai lá em imagens. Você vai ver o que o Alfa está falando, bem. É a espingarda mais esquisita do mundo. Ah, platina! Parece uma piada, né, bem. Mas é legal, tropa. O vídeo é... O filme é bem engraçado. É filme, viu, tropa. Filme brasileiro. Um dos melhores aí que tem, né. Na verdade, tem vários filmes brasileiros, né, tropa. Mas o que eu mais gostei foi isso daí, tropa. Um filme bem antigo, bem legal mesmo. Bom, eu comecei esse abendorzinho aqui agora, que eu já acabei de aprender a minha primeira arma, né, bem. E hoje é sexta-feira, né, tropa. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana, tá bom, Platinoz? Que saia dessa porcaria desse leste, bem. Venha para o Projeto, Platinoz. Se você não pode ainda jogar porque não está baixando o seu celular, não se preocupe, Platinoz. Logo, logo vai ter para o seu celular também, tá bom? Ó, tem um vizinho meu aqui, claro. Já vou dar uma olhadinha nele, né, bem. Eu estou um pouquinho meio rouco, galera. Não é por causa de alguém amarelo não, viu, tropa. É por causa de... Eu fiquei uns 3, 4 dias aí, galera, sem dormir. Dessa semana agora. É porque eu estava gravando um vídeo para vocês reserva, tropa, lá do leste, tá. Porque o jogo aqui, galera, o Projetivo já está quase para lançar. Tá, faltam alguns ajustes ainda, alguns bugs para arrumar, alguma coisa assim. Mas eu acredito, galera, que não vai demorar muito mais não, tá bom? Então eu já tenho que deixar um vídeo para vocês aí de Projetivo... De leste lá, né, galera. Guardado já de reserva. Porque, como eu tinha falado para você, né, galera. Eu vou sair de vez do leste, né, tropa, assim que lançar o Projetivo oficialmente, tá bom? É, tem muita gente também perguntando. Ah, foi o servidor solo lá. Ah, era para ter vindo. Sim, galera, era para ter vindo, tá. O problema, tropa, é porque na hora que eles estavam... Colocando o servidor solo lá, tropa, o modo solo... Deixa eu matar logo essa noiva aqui, tropa. Ó, a estratégia aqui para a dinossica, ó. Ei! Pronto, ficou com dois risquinhos de vida só. Dois X de vida. Agora tem o outro galãozinho aqui, ó. Eu corro para cá também. Ó, a galera toda armada já, tropa. Nossa senhora. Eu estou usando sempre o arco, galera. Eu carrego uma arma também, mas eu carrego arma e flecha, né. Daí o arco. Aí eu sempre uso as flechas para poder atirar em alguns lugares, assim, galera. Como está todo mundo já upado, né, todo mundo full. Então eu prefiro usar a flecha para não fazer barulho. Beleza? É, ó, finalizado bem, tá vendo? Fácil demais. Ah, essa não dropou ember? O que é isso? Caraca, tropa. Bom, e esse servidor aqui, galera, como vocês já sabem, né, Platinowski, agora tem recompensa no final do servidor, né, tropa? Então agora tem mais um motivo para você jogar e ficar em primeiro lugar, né, se eu não me engano, primeiro, segundo e terceiro lugar, galera, são os que mais ganham ali a moeda Ember Coins, né, que chama o nome da moedinha lá, tropa, que dá para você trocar por skin, né. Eu quero ser um dos primeiros a conseguir essa skin aí, tropa. Não sei se eu vou conseguir ser um dos primeiros, né, galera, porque eu jogo no solo, né, tropa? Então, se eu entrar no servidor que tiver muita gente focada e querendo também chegar em primeiro, dificilmente vou conseguir, né, tropa? Aqui no Project Even ainda tem muita coisa para arrumar, galera, questão de farm, essas coisas assim. Como vocês sabem, ó, se você farmar madeira, você vai conseguir 400 madeiras, né, 400... É, se você quebrar uma árvore, você consegue 400 madeiras. Se você quebrar um sulfur, você vai conseguir 400 sulfur. Se você quebrar uma pedra, vai conseguir 400 pedras. Qualquer minério que você quebrar aqui é 400, né, tropa? Ou seja, está tudo desbalanceado, a questão de loot, essas coisas, né, tropa? Para fazer explosivo, por exemplo, você não precisa de combustível, esse tipo de coisa, né, galera? Então tem muita coisa ainda para arrumar, esse tipo de coisa assim. Então vai demorar um pouquinho. Deixa eu já upar o outro para ferro aqui, pra gente, ó. Já fica um pouquinho mais segura, né? Apesar que eu já tive que fazer a base um pouquinho mais escondida, tropa, eu vou fazer só um jarvan aqui, tá, galera? A minha base mesmo, eu vou fazer do outro lado do mapa. Eu só quero saber, galera, a questão do seguinte, eu quero upar a minha bancada, eu acho que eu não vou nem upar ela para nível 2, tropa, porque eu vou mudar a base de local, né, galera? Eu fiz ela aqui só para me juntar a minha primeira arma, algumas coisas assim, aí depois eu vou lá para o outro lado do mapa. Eu quero fazer a minha base lá perto de Retiro do Rio, acho que é esse o nome, tropa, eu esqueci o nome agora, mas acho que é Retiro do Rio o nome. É um dos melhores lugares que eu achei até agora, galera, para poder fazer sala de cartão amarela, essas coisas assim. Por causa dessa sala de cartão amarela, tropa, nesse Retiro do Rio, o farm é muito, é muito farm mesmo, consegue bastante coisa, principalmente mola, engrenagem, essas coisas assim. Tem uma outra bunch aqui, tropa, a noiva. Ah, tem um galãozinho aqui, ó. É, mas não vai dar não, galera, ela vai vir para cá, ó. É, ela vai vir para o outro lado, não vai dar certo não. Vou ver se eu acho outro galão aqui, tropa. Eu vou matar na facão mesmo, bem. Que isso? Ah, tropa, eu vou morrer, não é possível. Vai, só mais uma, mais uma. Ainda bem que eu tenho cama aqui, galera, se eu não tivesse colocado a cama, eu tinha me lascado, ó. Quer ver, ó, uma bastão... Aí, ó, a vida dela, tropa. Uma bastão, uma bastãozadinha, velho. Uma peidinha de velha perto dela já era. Meu Deus do céu. O que que custava dar só mais uma bastãozada? Essa dropou a Ember, pelo menos, né? Bom, e como eu estava falando para vocês, né, galera, então esse servidor aqui eu vou jogar focado, tá, tropa? Para poder ficar em primeiro lugar, tá bom? E como eu falei para vocês, né, galera, o meu foco aqui é ficar em primeiro lugar em vários servidores aí, né, tropa? Vou jogar focado. Uma para apagar a promessa que eu tinha falado para vocês, né, galera, era a questão aí de jogar no servidor do começo ao fim. Jogar focado. E a outra também, né, galera, para poder pegar a minha primeira skin, né, bem, a skin top, né, tropa? Aquela skinzinha lá vai ser muito legal. Tem a outra noiva aqui, galera, eu quero matar ela também, mas só que tem... Ah, ela veio para o outro lado ali, tropa, ela veio para o dentro da casa. Será que se eu ficar aqui, ela me atira aquele treco lá? Vou tentar pegar uma caixinha aqui também. Beleza? Ah, chegou... Ah, caramba, ela joga, tropa. É igual o outro... O outro zumbi lá, o chefe. Oxê, ó o bum. Quer saber uma coisa? Eu estou em cama aqui de novo. É, eu estou em cama aqui, galera. Eu vou meter ele... Ih, ó. Estratégia, bem, ó. Pronto. Mais uma faca ousada, só ela já morre. Bom que eu matei os boots já também, né? Eu tinha colocado duas camas. Pior que eu esqueci de colocar outro, né, tropa? Agora se eu morrer de novo, já era. É, vou nascer do outro lado do mapa, bem. Pronto, agora ficou igual a outra, só dar uma abastanzada, ó. O zumbi voando ali. É, Platino! Está com as a delta aí, bem. O zumbi de planador, tropa. Está flutuando ali. Ele é antigravidade. Aí. Filha da mãe, ela usou a vida de novo, tropa. Ai, ai, ai. Estou vazado aqui, galera. Vou levar esse loot embora, tropa. Depois eu volto. Vou fazer lá em outro lugar, galera. Essa sala de cartão amarela aqui. Na verdade, aqui eu nem sei, tropa. Se é amarelo ou verde. Bom, galera, cheguei aqui já no outro local para fazer a sala de cartão. Esse local aqui eu já conheço bastante, né, tropa? Por causa do outro mapa, essas coisas assim. Então eu sempre fazia base aqui perto. E dessa vez eu gostei de vir aqui, tropa. Vou falar com esse zumbi aqui. Que zumbi para todo lado. Até agora eu não achei nenhum player, galera. Provavelmente está todo mundo para o outro lado do mapa. E esse modo aqui, galera. Esse servidor, como eu falei para vocês, que é jogar focado, tá? E para jogar focado, né, Platino? Você tem que raidar todo mundo, né, galera? Então você tem que saber onde está a galera ali. E mostrar quem é que manda, né, bem? Então eu já tenho que fazer a minha base perto da deles. Trocar PVP. E mostrar para esses platina que é o Alpha que está aqui, bem. Que o Alpha não corre de ninguém, bem. E já sabe, né, tropa? Dormiu, a base sumiu. Platin! Já vai acordar na praia hoje para a gente não vai esquecer. Comecei a lembrar da Espingar no Mazarop, tropa. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, galera, do Game of Noob. Tem uma musiquinha lá, galera, de um vídeo. Ele estava raidando. No final do vídeo apareceu uma musiquinha, tropa. Eu fiquei uma semana inteira, tropa. 24 horas com aquela musiquinha nojenta na minha cabeça, tropa. Não consegui esquecer a musiquinha. Até baixei a música, vocês têm a noção, galera. O problema não é nem conseguir esquecer a música. O problema é que eu não conseguia parar de ouvir a música, tropa. Vou cantar um pedacinho para vocês aqui. Só não apaixona não, viu, Platin? Porque a minha voz é linda demais, velho. A musiquinha, tropa, era mais ou menos assim, ó. Cheguei, cheguei. Só sei que o cara falava cheguei, cheguei. E aí tinha um toquinho. Você teve liberadão, liberadão, morreu igual a bosta? Quase que eu morro, tropa. O cara falava cheguei, cheguei na música. Só que não era esse o engraçado, galera. O engraçado era o toquinho de um trombone, um instrumento. Sei lá que instrumento que era aquele, galera. Mas um barulhinho é muito engraçado, tropa. Muito engraçado mesmo. Eu vou deixar um pedacinho da música aqui para vocês... Para vocês aprenderem, tropa. Assim como... Bom, tropa, eu que morri, mas o castigo vai ser de vocês, viu, Platinose? Agora fica aí com a musiquinha, ó. Cheguei, cheguei. Pronto, Platinose. Eu espero que vocês fiquem com essa musiquinha durante uma semana. Assim como eu fiquei. Para vocês aprenderem bem. Platinose fica com o zóio grande no luxo do alvo. Aí o alvo fica morrendo à toa aqui, ó. Agora eu quero que você fique com essa musiquinha aí, Platinose. Pelo menos uma semana com essa música na cabeça, viu? Precisa aprender, viu, Platinose? Deixa o like no vídeo, viu, Platinose? Senão eu coloco a musiquinha de novo. Eu acho outra música pior que essa. Aí você vai ver o que é bom. Colocar a musiquinha aqui do caneta azul lá, né, tropa? Aí você vai ver, velho. Eu acho que acaba a música na cabeça de liberador, mas é uma bosta. Cadê os PVP, tropa? Quero trocar um PVP, velho. Cadê os Platina? É, eu tenho que conseguir logo a minha primeira roupa, galera. Eu não quero aprender roupa de couro, tropa, porque roupa de couro não compensa, galera. Como vocês sabem, a árvore tecnológica aqui do Project Eve, do Mission Eve, tropa, atualizou, tá? Agora fica mais barato para você aprender as coisas. Então não compensa você aprender roupa de couro não, tropa. Só esperar, upa logo a bancada, já aprende direto a roupa de ferro. Essa arma aqui, a Thompson, eu vou falar Thompson, tropa, é PPSH o nome dela, né? Essa Thompson aqui, tropa, ainda compensa você aprender, porque é a primeira arma do jogo, né, galera? E ela é fácil para você construir ela ali. Então você usa até ela para conseguir outras armas, né? Matar esse zumbi que eu mataria, né? Tem que ter liberado, liberado, morro com a bosta, tem que ter liberado, liberado, morro com a bosta. Essa Thompson aqui, você usa ela para fazer essa sala de cartão, né, tropa? No início do servidor. Porque caso, como você não tem roupa nem nada, né, tropa? Então se você morrer, você perde uma arma fraca, né? Uma arma que é fácil de fazer. Apesar que eu preciso de mola, né, pra finalizar o tal da mola, é meio complicado de achar, né, tropa? Não é tão difícil não, mas também não é tão fácil, né? Opa, machadinho 3, boa! Aqui eu vou ter que fazer uma base grande, né, galera? Porque... Ah, outra coisa, tropa, a base que eu vou fazer aqui é a base anti-ride lá do last slander, galera. Vou tentar, né, tropa? Bom, tentar não, eu vou fazer a base. Só que vamos ver como é que ela vai se comportar aqui no projective, né, tropa? Porque aqui o jogo é diferente, né? Não tem como você raidar várias paredes com o mesmo... É, ao mesmo tempo, né, tropa? Igual a gente faz lá no Lewis. Então eu vou tentar fazer essa base aqui, né, galera? De qualquer forma. E aí eu vou ver como é que ela vai se comportar, tropa. Eu vou usar esse mesmo modelo de base anti-ride que eu usava lá no last slander. Vou usar aqui, tá, tropa? E aí eu vou modificando ela, independente se eu tomar hide nela ou não. Eu vou usar ela do mesmo afora, tropa. E aí eu vou modificando ela até ela ficar top pra segurar hide. Ah, enfim, até ela ficar anti-ride também aqui no projective, né, tropa? Mas a base da... A base, a fundação ali, as paredes... Enfim, a base da base vai ficar igual, galera, lá do last slander. A base anti-ride, bem. É anti-ride, galera, porque ninguém nunca me raidou naquela base, tá? No caso do last slander. E agora eu vou fazer ela aqui também. E eu vou construir uma base que ninguém consegue me raidar, né, tropa? Oi, Platino! Tá bugadinho aí, bem? Ai, bu... Na atualização, eu vi muita gente reclamando de bug, essas coisas, né, tropa? Eu, por incrível que pareça, tropa, não sei se é por causa do celular, essas coisas assim. Ou se eu entrei depois que já reatualizou, né? Mas vi muita... Opa! Aqui a KM, tropa! Consegui, ó! Ô, louco! E nem veio na sala de cartão, galera. Nem fiz a sala ainda. Nossa! Ó, ainda bem que eu tenho munição? Tem. Trinta munição. Deu certinho, ó. Colocar a mira pra cá já. Ah, falar em mira, tropa, eu não sei... Agora que eu percebi que eu tava com mira, ó. Eu tava mirando com a arma antes e não tava aparecendo a mira da arma. Bom, eu tava mirando com a arma antes, mas não tava aparecendo a mira da arma. Eu não entendi essa. Splatium! Vou pegar a espingarda do Mazarop aqui, ó. Olha isso aqui, tropa, ó. Ah, mata no facão, bem, ó. Só que é por causa do meu nível, galera. Todo boot que eu vejo agora, eu tô matando, tropa. Por quê? Porque pra você pegar o pau nível, né, tropa? E pra quem não sabe, atualizou agora, tá, galera? Essa questão do nível ali. Não é só mais subir o nível. Agora, conforme você sobe o nível, você também, além de subir a vida, né, que já tinha antes, agora sobe também a defesa do personagem, tá? Então, quanto maior o seu nível, maior a defesa do seu personagem, tá bom? A defesa ali, é, da roupa, essas coisas assim. É como se você tivesse com uma roupa, tropa. Por exemplo, se você tiver nível 50, por exemplo, é como se você tivesse com uma roupa de couro ali, ou uma roupa de ferro, tá, tropa? Então, o dano, quando alguém te atirar, vai ser bem menor ali, caso você esteja com um nível mais alto, tá bom? Então, quanto maior o seu nível, melhor a defesa do seu personagem. E, se eu não me engano, tropa, também a questão de atirar, tá? É como se fosse um talento, tá, tropa? Só que é um talento que você não gasta dinheiro pra isso, né, Platinovski? É qualquer um consegue. É só você ficar matando zumbi, pegando caixa, farmando... Qualquer coisa que você fizesse, você sobe nível, tá? Então, você já fica sabendo, Platinovski, caso você não saiba, não sabia, tá bom? Não, já peguei tudo aqui, né, tropa? Isso aqui eu não vou pegar, não. Mas, então, é isso, galera. Eu vou levar esse loot pra base agora. Eu vou começar a me preparar já pro raid. E se inscreve no canal, Platinovski, o vídeo vai ficando por aqui, tropa. Amanhã, tá bom? Vou fazer uma série pra vocês aqui do começo até o fim do servidor, Platinovski, até o último dia. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like pra você não perder nenhum vídeo. Bem, valeu e tchau, obrigado!